As casas do centro de São Luís estão ganhando vida com a pintura das fachadas. Concita não vê a hora da dela também receber novas cores. É que os imóveis estão ficando de cara nova graças ao projeto Cores da Cidade realizado pela Secretaria Estadual de Cultura. A gente fica muito feliz por esse projeto, porque a gente merece, a gente sofre muito aqui com o turismo que acaba não chegando aqui. E eu acho que com essas pinturas vai valorizar muito. Eu acho muito importante, estou muito feliz com o projeto. Pequenas intervenções que vão ser feitas nesse imóvel são justamente a retirada da vegetação do telhado, a busca de tirar os condensadores de ar-condicionado e colocar para a parte interior da edificação para que a gente limpe o ambiente e crie um ambiente agradável. Trabalhar com reboco, trabalhar nas cores, que as cores sejam mais compatíveis com o patrimônio e devolver para o morador para que fique, que crie essa harmonia e que se sinta feliz cada vez mais de viver no centro. O projeto está dentro de um programa mais amplo, o programa Nosso Centro, desenvolvido pelo governo do estado com o objetivo de revitalizar e valorizar a região central de São Luís com ações que incentivem também a reocupação dos imóveis da área. O programa cores da cidade é uma parte dentro de um grande programa do governo do estado que se chama Programa Nosso Centro, no qual recentemente o secretário Diego Galdino e Anderson Lindoso e Márcio Gerri já apresentaram o aluguel no centro. Então tudo isso vem a corroborar com um processo grande que o estado está fazendo para trazer as pessoas a morarem no centro novamente e também contemplar as pessoas, os resilientes que moram há tanto tempo no centro, que continuem vivendo aqui. Os moradores interessados em participar das próximas etapas e verem suas casas também com um colorido diferente podem ainda se inscrever no projeto pelo e-mail sup.maranhão, sem acento, arroba gmail.com Importante enviar fotos atuais do imóvel N monaster억 E agora? Nsis E agora? E agora? Nada Qu Beetho E agora? E agora? Gul